Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui eu separei algumas perguntas que eu coloquei lá na minha caixinha do Instagram, se você não me segue no Instagram, segue aí aruba marceloferreirafx Então eu vou estar respondendo algumas perguntas hoje aqui dos iniciantes, chega muita pergunta pra mim, então eu separei aqui o videozinho pra mim poder estar respondendo algumas A primeira pergunta aqui é do David Freitas, 2 mil dólares, Marcelão, usando na risca, FIMAGE abriria quanto de lote? Primeiro você tem que entender o quanto que você pode perder, 2 mil dólares, cara, eu colocaria de risco por operação no máximo de 15 a 20 dólares por trade, tá? Então a gente tá falando uma média aí de, pô, 10 a 20 dólares por trade, já tá ótimo, isso vai te dar uma média aí, cara, de, porra, 1% de risco na operação Que é o recomendável pra você não quebrar contas se você tá operando fino Se você é um cara que opera aleatório, de qualquer jeito, não tem estratégia, é melhor você não operar Às vezes você acha que tem estratégia, o que é achar que tem estratégia? O cara achar que sabe comprar e vender, gente, saber comprar e vender é muito fácil Eu ensino vocês a comprar e vender com 7 minutos aqui de vídeo É muito fácil saber comprar e vender, qualquer pessoa sabe comprar e vender Qualquer pessoa vai conseguir assistir um vídeo qualquer e vai saber fazer compra e venda O mais difícil que você tem que colocar nessa estratégia é o ritmo da semana Entendeu? O começo, o meio e o fim E quantas operações você pode fazer no meio ali nesse começo, o meio e o fim Gráfico de 15 minutos vai te dar uma quantidade X de operação Gráfico de 1 minuto vai te dar mais operações em quantidade Y Porém, vai te aumentar o risco, entende? Então, é, você tem que encaixar o seu perfil aí no estilo de operação que você faz Às vezes você acha que operando o gráfico M1, você vai operar mais e vai ser mais lucrativo Besteira Às vezes você opera menos no M15 e é muito mais lucrativo do que tá operando o gráfico M1 Então, o mais importante de tudo isso é você encontrar o teu ritmo Então, 2 mil dólares, cara, eu colocaria de risco aí de 10 a 20 dólares por trade de risco Então, vai depender de quantos trades você faz na semana Ah, você faz aí, por exemplo, 5 trades na semana Se você coloca 20 dólares de risco, se você busca um take de 2 níveis, por exemplo Você tá buscando uma média aí, porra, de 40 dólares por trade 40 dólares por 3 e 5, porra, vai dar uma média aí de 200 dólares por semana Né, isso, convertendo, já tá te dando aí uns 1.000 reais por semana Uma conta teoricamente baixa com 2.000 dólares já estaria te dando um salário mínimo por mês aí Então, é uma média boa Então, é você que tem que definir aí, né, quantas operações você faz na semana Qual é o estilo operacional que você aplica E como que você reage, né, como que você toma as suas decisões de acordo com o andamento do mercado Ali, o começo e o meio e o fim da semana, tá? E, Aleph, outra perguntinha aqui do I, Aleph M15, Forex, M1 índice E, Comortes, confere, Marcelão Sim, no Forex eu gosto de operar o semanal pro M15 Que me dá as expansões justas pra eu buscar na semana Pra índices, no geral, tipo HK50, German30, até mini-contrato, mini-dólar, por exemplo Você pode operar o gráfico M1 Porém, eu gosto das expansões do diário pra M1 Porque você fazendo o macro no diário Ele vai te dar as expansões exatas que o mercado vai trabalhar dentro daquele dia Então, o Forex eu gosto de M15 Não que eu não faça operações também no M1 Em alguns momentos ali, em algumas situações, eu posso fazer uma operação ou outra em gráfico M1 no Forex, tá? Não é uma regra Mas, no geral, assim, no padronzinho Semanal pra M15 no Forex E diário pra M1 aí, nos index da vida Tipo German, HK50 e mini no geral Léo Esperandio Outra perguntinha aqui do Léo Esperandio Esperandio, nossa Marcelão, eu tô usando um robô e às vezes fico na dúvida se o canal está em um tamanho bom Quantos pontos? Aí depende da paridade que você opera Se você tá usando um robô, não é pra você estar em dúvida de tamanho de canal O robô, ele foi criado pra pessoas que conhecem a FireMate Pra pessoas que sabem traçar o canal de referência Pra pessoas que tem o plano de trade muito bem desenhado já Pra pessoas que já sabem o ritmo da semana Que sabem levar o começo, meio e fim da semana Pra usar o robô, não é só saber traçar canal de referência em zona neutra Como que você operava antes do robô? O que que você fazia pra pegar essas operações? Ah, eu ficava muito tempo na fim do grave, Marcelão Ah, eu ficava horas esperando o subciclo, Marcelão Pô, ele é pra você, entende? Mas, pô, você tem que saber traçar o canal de referência em zona neutra Não tem uma quantidade de pontos, assim, específica Eu preciso dizer que um canal, ele não pode nem ser muito largo e nem muito estreito Porque muito estreito vai fazer você tomar muito stop de bobeira E entrar em operações desnecessárias E quando o canal é muito largo, ele vai fazer você, porra, demorar muito pra entrar numa ordem Por isso que esse canal tem que ser ajustado toda semana E ajustando esse canal, cara, você vai encontrar uma média ali por paridade Né, por exemplo, no Euralde, eu tenho um canal aqui, por exemplo Eu tô com um canal agora aqui no GBPJPY Eu tô com um canal que ele tem 208 pontos Um canal, dois canais, 430 pontos, por exemplo Canal do Xau SD, eu tenho canal de 300 e poucos pontos Eu tenho canal no GBPJPJPY, por exemplo, de cento e poucos pontos cada canal Então, geralmente, sempre procura um topo e um fundo ali que faça sentido Um topo e um fundo Você vai achar um canal bacana ali pra poder operar E óbvio, né, segue o estudo, segue a análise, tá? Que você já segue no dia a dia Outra perguntinha aqui é do Murilo Silva FX Eu consigo bater 300 pontos no Forex todos os dias? Essa é uma pergunta típica de quem quer seguir horário E seguir como se fosse um emprego ali no Forex Ah, eu vou trabalhar das oito da manhã às cinco da tarde Eu tenho que bater 300 pontos por dia O ruim desse pensamento é que você pode se frustrar Porque assim, nem todos os dias o mercado vai te dar a possibilidade De tá buscando 300 pontos O Forex, principalmente pra quem opera M15 É um trade de cada vez Você tem que pensar em uma operação de cada vez Caso você queira pensar em fazer trades diários Tipo, eu quero abrir e fechar ordem todo dia Você tem que começar a operar tipo gráfico M1 E aí você não vai buscar 300 pontos por dia Você vai buscar menos pontos operando gráfico M1 Mas essa questão de querer buscar 300 pontos por dia Ou quero buscar 300 dólares por dia 100 dólares por dia Isso acaba atrapalhando muito o seu trade Porque às vezes você tá posicionado numa operação E você acaba se frustrando Porque você quer aqueles 300 pontos naquele dia Mas o mercado não vai te dar 300 pontos naquele dia Ele vai lateralizar, ele vai ficar ali E aí no outro dia ele pode até o take Então o Forex é muito a questão da posição E não do fazer trade todo dia Começa a se preocupar com um trade de cada vez E não com quantas operações você vai fazer no mesmo dia Até porque, por exemplo, quem opera o gráfico M15 Muitas vezes pode fazer uma operação por dia Duas operações por dia Eu já cheguei a fazer até mais de 7 operações no dia Operando o gráfico M15 Pegando tudo que tinha que pegar Entradas não tão filtradas assim Se você é um cara que filtra melhor a sua venta Tipo um sniper Você é um cara que vai entrar menos Porém você vai entrar mais selecionado E quem geralmente entra mais selecionado Faz melhores trades Quem geralmente entra em tudo Acaba devolvendo uma parte do que ganhou Então assim, cara No Forex não se preocupe em fazer por dia Se preocupe em fazer um trade cada vez Eu acho que isso que é o caminho mais bacana Pra poder ser consistente, entendeu? Um trade de cada vez Um trade de cada vez E toma cuidado com essa coisa de metas em pontos diários Porque isso pode te frustrar O ideal é o seguinte Chegou na sexta-feira Vê lá quantos pontos você fez Ou quanto que em dinheiro você fez Aí você vai entender a média Que você tá fazendo por dia, entendeu? Essa é mais ou menos a média Assim que você vai encontrar o teu hit Vamos lá, outra pergunta aqui Pra finalizar do Julian Queiroz É possível utilizar a FiMate apenas pra análise macro E utilizar o Renko como parâmetro de entrada A FiMate é um tipo de análise pro mercado Dentro de outras milhares de análises que existem E dentre dessas milhares e milhões de análises que existem Você pode pegar as que mais sabem sentido pra você E criar o teu perfil operacional Quando eu tô ensinando vocês aqui no YouTube No método FiMate Nas mentorias e por aí vai Eu não quero que vocês operem igual a mim 100% igual ao Marcelão Vocês podem operar diferente Vocês podem operar do jeito de vocês O meu papel foi ter passado uma visão do macro Uma visão do que acontece ali na linha do Equador Uma visão do que acontece em determinadas regiões Por exemplo Todos os nossos vídeos de Shao SD Cara, é um estudo absurdo Eu peguei o Shao SD lá naquela velona vermelha E vim discutindo velhinha por velhinha Já faz mais de dois anos Que a gente tá discutindo velhinha por velhinha no semanal Então cada vela daquela foi um puto estudo, entendeu? É uma estratégia Então se a sua estratégia, por exemplo, é analisar o macro E ter uma execução diferente lá no micro Tipo uma média móvel, vai Bollig é bend Sei lá, um oscilador de tendência É, ou qualquer outro tipo de indicador Você pode usar a estratégia que você quiser Eu vejo muita gente me perguntando sobre o Renko Se eu uso e tal Não, cara Se eu utilizasse, eu mostrava pra vocês Eu não tenho porquê utilizar o Renko, por exemplo Mas se você gosta E se você já tá familiarizado com ele E quer colocar ele dentro dessa estratégia Cara, você é aberto Você pode fazer o que você quiser Você pode criar a estratégia que você quiser O importante é que você sempre seja um cara muito bem organizado Entenda o começo, meio e fim da semana Os pontos que você pode operar As operações fazem sentido Os takes se fazem sentido Os stops se fazem sentido Entendeu? O seu critério de entrada se faz sentido Se você tá muito bem desenhado com isso E tá seguro com esse tipo de estudo Você tem que partir pra cima do seu tipo de estudo, entendeu? Agradecer o que a gente ensinou pra você E partir com a tua personalidade aí Então você pode operar do jeito que você quiser Particularmente eu não utilizo Por quê? Porque eu não vejo necessidade em utilizar Hoje, por exemplo O meu critério de entrada é fechamento de vela ali Marco suporte resistência E utilizo fechamento de vela como critério de entrada Pra mim já é o suficiente Eu não preciso colocar outras informações Como por exemplo Eu não preciso colocar média móvel Pra confirmar uma parada ou outra Eu não preciso colocar um oscilador de tendência Pra ficar me mostrando divergência Eu não preciso de nada disso Eu só preciso do gráfico limpo Eu encontrei o meu caminho operando o gráfico limpo E esse momento de tá criando a estratégia E desenvolvendo a sua própria estratégia É o momento que você tem que diminuir o teu ego E aumentar muito a tua humildade, entendeu? Você tem que ser um cara muito humilde De entender que a sua estratégia Ela não é 100% Nenhuma estratégia no mundo é 100% A sua estratégia não é melhor do que de ninguém Então tipo, não fica tentando Não fica por aí na internet Em grupinho de WhatsApp Em grupinhos por aí Tipo, ah eu tô seguindo essa estratégia aqui Porque ela é muito boa, que ela é foda, que não sei o que Não, nada disso Ela é só mais uma estratégia, entendeu? O importante é você ter se encontrado nela Então tem pessoas que se encontraram com média móvel Tem pessoas que se encontraram com bola e gebence Tem pessoas que se encontram operando firemate a limpo Eu particularmente Eu tenho alguns problemas de atenção Tipo, eu tenho dead atenção Eu tenho hiperfoca em algumas coisas que eu gosto bastante E aí, pelo contrário No que eu não gosto muito Eu acabo não dando tanto foco assim Então, por exemplo, se eu opero com um gráfico muito poluído Pode ser que isso vai me atrapalhar ali A me entregar as informações que eu preciso Então, quanto mais limpo pra mim o gráfico Melhor Quanto mais limpo pra mim Mais claro são as informações que eu preciso ver E isso acaba me ajudando no trade Entende? Então, a questão do Waco é Se você tem uma estratégia com Renko Junto com a Firemate E gosta de utilizar e dar certo pra você Vai fundo, cai pra dentro Beleza? Então é isso aí, rapaziada Hoje eu respondi algumas perguntas aqui que chegaram pra mim Aqui na minha caixinha do Instagram Se você não me segue no Instagram ainda Segue o Marcelão lá Aruba Marcelo Ferreira FX Se inscreve no canal Tem muita gente que assiste meus vídeos e acaba não se inscrevendo Então ajuda a nós aí Se inscreve no canal Ajuda o Marcelão a bater 500 mil inscritos Aqui no meu canal do YouTube, valeu? Comenta aqui embaixo também Comenta bastante aqui embaixo Se inscreve no canal se não é inscrito E se já é inscrito e já comentou Deixa o like aí pra nós também Valeu? Vamos que vamos E até o próximo vídeo Tchau